Seis horas e cinquenta e quatro minutos, a violência no trânsito continua fazendo vítimas. Um homem foi atropelado na madrugada de hoje aqui em Salvador. A polícia informou que ele foi atingido por pelo menos dois veículos e os atropeladores fugiram. Foi por volta das três horas da madrugada, na avenida Antônio Carlos Magalhães. Olha, a equipe do SAMU que chegou ao local e encontrou esse homem, essa vítima que foi identificada como Marcelo. Ele estava agonizando, estava com fraturas expostas. Policiais militares interditaram parte da pista para evitar um outro acidente. A vítima foi socorrida pelo SAMU, prestou os primeiros socorros no local. Acabou levada para o Hospital Geral do Estado e não corre risco de morte. Mas ficou estendida no chão bastante tempo até a chegada do socorro. Mais detalhes sobre este caso você acompanha logo mais no Balanço Geral com Raimundo Varela. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, susto enorme em plena Avenida Paralela em Salvador. Populares encontraram uma cobra de quase dois metros de comprimento na tarde de ontem. Você vai ver as imagens que foram feitas por um cinegrafista amador. Vai ver o momento em que os homens tentam puxar o animal que estava quase caindo num buraco ali, por onde corre o esgoto. A cobra não teve a espécie identificada. As pessoas conseguiram capturar o animal e disseram que ligaram para o urbano. Olha só, algazarra. O pessoal ainda aproveita para assustar as pessoas, né? Assustar as meninas que têm medo normalmente de animais assim. Olha, foi na tarde de ontem, em plena Avenida Paralela. Eles encontraram essa cobra e as pessoas ficam com medo, né? Não sabem que espécie é, não sabem se é venenosa ou não. Não, esses homens aí que seguraram não têm medo nenhum. As outras ficam um pouco receosas, né? A nossa equipe entrou em contato com o órgão, com o Ibama, que não soube informar sobre a captura dessa cobra. Porque às vezes o pessoal pega, acaba liberando por conta própria. Tem que chamar o Ibama. Se você sabe, né, como manejar a cobra, coloca lá dentro de um recipiente, de uma caixinha e leva diretamente para o Ibama. Que nem sempre eles têm viaturas, nem pessoal, para ir buscar esses animais. Para que eles aí possam fazer a correta soltura desse bicho no seu habitat natural. 6 horas e 57 minutos, um acidente envolvendo 3 veículos na BR-324, ali nas proximidades da região conhecida como Passagem do Teixeira. Deixou 11 pessoas feridas na noite de ontem. Veja só o que aconteceu. Preste atenção. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete que trafegava pela rodovia, apresentou um problema e parou na pista. Um ônibus que estava atrás da caminhonete, não teve tempo de frear, acabou batendo com o veículo. E depois um caminhão que seguia o ônibus, acabou batendo aí no coletivo que seguia de São Felipe para Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 9 passageiros do ônibus, um dos ocupantes da caminhonete, ficaram levemente feridos. Já o motorista do ônibus, Bartolomeu Barbosa, de 59 anos, ficou preso às ferragens, teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, alistado em que ficaram os veículos. E dois homens morreram ontem, em outro acidente, na BR-116, entre o município de Tucano, a 83 quilômetros de Serrinha, e o povoado de Cajueiro. Rubens Andrade de Souza, que dirigia um carro de passeio, e Nilson Passos de Melo, que ia no banco do Carona, morreram na hora. Eles estavam aí, olha, nesse Gol, nesse carro que você está vendo, esse veículo bateu de frente com o caminhão Baú. Segundo informações da polícia, esse carro tentava fazer uma outra passagem, e acabou colidindo de frente, olha aí, as duas vítimas. O carro acabou colidindo de frente com o caminhão, o motorista do caminhão não ficou ferido. Por causa do impacto, você viu como aí o veículo ficou totalmente destruído. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Euclides da Cunha, onde devem ser reconhecidos por familiares. O motorista do caminhão deve prestar esclarecimentos na delegacia. Foi esse caminhão Baú aí, que bateu de frente com esse outro carro, destruiu o carro e as vítimas também, né? Então você vê a violência do acidente, a violência das nossas estradas, quantos e quantos acidentes a gente tem noticiado aqui todos os dias, BR-116, BR-324, nas BA's, que cortam o estado também, muitos acidentes com muitas vítimas fatais. Vamos ter mais calma, mais paciência e mais prudência no trânsito. Ela é a segunda cidade mais importante da Bahia, Feira de Santana, tem no comércio a principal fonte de desenvolvimento. Com tantas opções, tantas lojas e com tanto movimento, será que realmente se encontra de tudo, como diz a fama do comércio de Feira de Santana? Cheio de variedade, cheio de coisa barata, muita coisa legal, principalmente para a mulher mesmo. A gente tem o Feira Guai, onde encontra muita coisa legal também. Sapatos, roupas, diversidade muito grande de escolha, muito bom. Não tenho o que me queixar não, gosto muito. Realmente a variedade, principalmente o preço, são atrativos para o comércio mais famoso do interior da Bahia. A cidade fica a 100 quilômetros da capital e atrai não só os compradores de Salvador, como também de outras 50 cidades da região. São mais de 38 mil estabelecimentos no local. Eliane vem toda semana de Santo Antônio de Jesus só para comprar aqui. Tem mais varejo, tem mais opções de compras, tanto bijuterias como roupas, salpato, enfim, comprar para as crianças também, bem melhor. O empresário Claudênio, há 40 anos, tem esta ótica e conta que no passado tudo era bem difícil, diferente da realidade de hoje. Nós hoje temos facilidade de sair daqui até para o exterior para trazer tecnologia, trazer produto de qualidade. Antes não, antes nós tínhamos que pegar um ônibus, ir para Salvador, ônibus para São Paulo, e era difícil. Roupas e calçados são os carros-chefe do atacado e varejo. Grandes redes de lojas que normalmente são abertas em shoppings, aqui estão no centro comercial. Quem trabalha no ramo afirma ser lucrativo. A Feira de Santana é uma cidade que tem um comércio que não deixa a desejar para nenhum outro comércio da Bahia e de muitos outros lugares. Do comércio popular para o comércio das grifes. Nos últimos anos, a Avenida Getúlio Vargas deixou de ser uma rua residencial. Aqui, novas lojas se instalaram, trazendo um novo conceito para a cidade. Grandes marcas, preços, o mesmo do shopping, outras do centro também, que não proporcionam tanto conforto para a gente. O ramo de serviços segue a mesma tendência. Este salão, bem tradicional, que está há mais de 30 anos no mercado, acompanhou o crescimento da cidade. Com novas empresas, novas faculdades vindo para essa cidade, a gente precisou acompanhar esse público, esse nível de cliente. O número de estabelecimentos do ramo alimentício tem aumentado. De acordo com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, a qualidade do serviço hoje, oferecido em Feira de Santana, é bem diferente. Mudou o formato dos estabelecimentos, a variedade de cardápios. Então, nós diríamos que nós temos hoje bares com qualidade para atender os diversos perfis de público que a cidade puder colocar em sua demanda de mercado. Diferente da capital, os hotéis em Feira de Santana estão sempre cheios durante a semana. É o que caracteriza o turismo de negócios. Novos empresários, novos consultores, novos representantes comerciais que vêm fazer negócios na cidade. Isso realmente impulsora o nosso setor de serviços. Comércio forte, economia sempre em crescimento. Gera emprego, gera renda, gera negócios. Isso beneficia a todos, beneficia a comunidade e beneficia, inclusive, ao governo através da arrecadação de impostos. Vamos voltar a falar com a repórter Luizy Calegari. Olá, Luizy, que informações você traz para a gente agora? Oi, Jéssica. Bom dia a todos que ainda não dei bom dia. E bem, Jéssica, a gente entra com a notícia sobre Valença, mais ou menos 260 quilômetros de Salvador. Uma mulher foi presa e dois adolescentes apreendidos. A mulher foi presa com um fuzil, Jéssica, dentro da mochila. Ela ia entregar esse fuzil por 500 reais a esses dois jovens, um de 16 e outro de 17 anos. Detalhe que na arma tem o brasão do Exército Brasileiro. Mais um laudo vai ser emitido em mais ou menos 72 horas para confirmar a procedência desse fuzil. Agora, Jéssica, de acordo com a polícia, os adolescentes já foram encaminhados para uma unidade especial. E a mulher agora está presa à disposição da Justiça. É com você. Obrigada, Luiz. Meu Deus, um fuzil. Dois adolescentes e um fuzil com o brasão do Exército Brasileiro, minha Nossa Senhora. Sete horas, três minutos. Vamos voltar para as ruas de Salvador agora com a repórter Luana Brito. Está com o link imóvel. Bom dia, Luana. De onde você fala? Olha, imagens de chuva, viu? Imagens de céu nublado. Olá, Jéssica. Bom dia, bom dia a todos. Olha só, Jéssica. A chuva. E não deixa a gente ver nem mesmo os navios que estão aqui na Bahia de Todos os Santos. Eu estou aqui nessa zona da capital baiana, que é uma das mais bonitas. Um cartão postal realmente aqui próximo à Bahia Marina, próximo ao Museu de Arte Moderna de Salvador. E a paisagem, infelizmente, neste feriado não é das melhores, não. A previsão é de muita chuva mesmo. Neste momento, a gente vê que o mar está bastante agitado. Normalmente, aqui neste lugar, as águas são assim bem tranquilas, né? Mas a gente vê que hoje realmente está muito diferente. Lá na frente, os barquinhos também, os barquinhos mexem muito ali no mar. E é importante dizer que em dias como hoje, os pescadores devem ter muito cuidado, não sair realmente para pescar. Quem vai para a praia, desista desse programa, porque é um dia que deixa a gente muito vulnerável. A gente não sabe o que pode acontecer, o mar ficar realmente muito agitado, muito revolto. E essa é a situação, neste momento, muita chuva já em Salvador e as consequências da chuva que você falava há pouco, Jéssica. A gente tem aqui, eu estou aqui nessa calçada da Avenida Contorno. Deixa eu mostrar como é que fica a situação da calçada. Olha lá, o buraco, muito buraco nas vias de Salvador. E quem está assistindo agora o Bahia Noir sabe dessa situação, que pegou o carro aí desde a semana passada com as chuvas. A situação das ruas é que fica assim mesmo, esburacada demais, muitas avenidas de Salvador nessa situação. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Luana. Inclusive, ontem foram suspensas as travessias... Vamos ver as imagens da torre para ver como é que está outro ponto da cidade de Salvador agora? Ontem foram suspensas as travessias das lanchinhas que fazem Salvador Mar Grande, por conta já do mau tempo. Hoje, esse mau tempo permanece. Então, olha as imagens aí da torre da TV Itapuã, da TV Record Bahia. O céu bastante nublado na cidade. Vamos vendo a cidade de Salvador de cima. E temos, então, previsão de chuva para hoje na capital baiana, em várias cidades da Bahia. Fica em casa, curte um filminho aí, abraçadinho com seu namorado, com sua namorada, seu esposo, sua família. Fica aconchegado aí, faz um almoço em família, não é não? É bom, às vezes, ter esse tempo nesse dia de finados. Quem precisa, né, ou quer ir lembrar os seus mortos no cemitério é que vai encontrar essas dificuldades. Porque, né, sempre locais abertos, mas é um dia... Olha, imagens aí direto para o Dique do Tororó, não é isso? O trânsito está tranquilo, aproveitando, mostrando como é que está o trânsito. Feriado, o trânsito fica mais livre na cidade, então o Dique do Tororó não é diferente. Seis horas, seis minutos.